E aí jovens, aqui que fala o Tio Senho, hoje vamos para mais um vídeo no Pokémon TC Online, mas mantendo o desafio temático. E dessa vez eu trouxe um convidado especial e diferenciado, senhoras e senhores, André Amanente do canal O Motivo. E aí mano, beleza? Vamos passar vergonha. Não vamos passar vergonha, eu trouxe senhoras e senhores, meio que o maior produtor de conteúdo de Magic the Gathering do Brasil, mas é um cara de outro jogo, porque eu acho que ele vai ter umas dúvidas, uma visão que talvez seja muito próxima das dúvidas de novatos no geral. Então vamos fazer esse desafio desse jeito, vou te chamar aí. Ele vai jogar com o deck do Inteleon, porque o André, como um fã de Monohead, aqui ao invés de ser vermelho, eu expliquei para ele que o deck de água, ele seria mais direto. Essa é a primeira partida de Pokémon TCG que eu jogo na minha vida, cara. Sensacional, André, é uma honra. Ó, estou com o deck do Cinderace, que é um dos três decks iniciais dessa coleção Espada Escudo, e você está com o deck do Inteleon. Você agora tem que decidir o resultado da moeda, porque ao contrário do Magic, tipo o maior no jogo e tal, aqui é para o ímpar. Basicamente isso. Ok, eu perdi a moeda aqui. Perdi, eu vou optar por começar, porém quem começa não pode atacar no Pokémon, e não pode usar aquela carta apoiador mais forte que eu te disse, que você pode usar apenas uma vez por turno. Os itens são ilimitados, o apoiador ele é limitado. Eu não tenho nenhum Pokémon básico na minha mão, então eu vou ter que fazer um Mulligan. Isso daí é um termo que já é conhecido para você. Sim, sim. Aí no caso tu compra o mesmo número de cartas ou tu compra uma menos? Eu vou comprar o mesmo número de cartas, só que a cada Mulligan que eu fizer, você vai ter a opção de comprar uma carta mais. Tá, eu tenho Pokémon básico. Aí você escolhe, dá uma lida neles e vê qual que é melhor para começar a nossa opinião. Nem que seja uma leitura visual, por exemplo, ah, esse tem um ataque mais rápido, vou gastar menos energia, esse eu tenho evolução na mão. Eu tenho uma dúvida, os meus Pokémons, eles têm uma habilidade que precisam de energia branca. Eu não tenho energias brancas na minha mão. Ótima dúvida, a energia branca é qual que é a energia? É como se fossem os números das cartas de Magic. É genérico. É genérico, é perfeito, exato. Tá bom, eu acho que é melhor, eu tenho, vou te falar quais eu tenho, tá? Pode falar. Eu tenho o Cheero, acho que é assim que pronuncia, e o Krabby. Tá, você tem o Kingler ou você tem o Gradnaw, que é a evolução deles na mão? Não, não tenho. Então, eu iria pro Cheero, eu acho que ele vai dar uma pressão maior, principalmente contra o meu deck, porque você vai ter um certo tempo, eu acho. Tá, mas ele... Eu escolheria ele também, eu acho. Pior que ele tem uma habilidade a mais também, sei lá. Um ataque a mais, isso? Isso, é. Então é isso aí, eu tenho que clicar nele, é isso? Clica nele. Tem. Tá, finalizar, no caso, vou manter minha mão, é isso? Não, não, pode clicar nele. Tem. Não acontece nada, seu Krabby. É porque eu acho que tu ainda tem que decidir. Ah, bota fé, finalizar. Ele tá falando que o seu oponente não teve cartas ativas, aí finalizar. Aí você aceita e põe o seu ativo. Escolher um Pokémon pra colocar no seu banco ou eu posso colocar o Krabby daí? Pode colocar, pode colocar até cinco Pokémon no banco. Quando o Cheero morre, o Krabby se torna o Pokémon ativo, é isso? Nessa situação sua atual seria o Krabby, porque você não tem outro, mas se você tiver mais, você sempre pode escolher, entendeu? Beleza. O seu oponente teve que comprar uma mão antes de obter um Pokémon. Agora que você compra aquela carta extra, se você aceitar. Ah, quer comprar uma carta? Eu imagino que sim, né? No Magic é bom comprar carta. Sim, sim, claro. Aqui não tem mecânicas, entendeu? De Disrupt, entendeu? Eu não vou tirar nada da sua mão. Você viu que eu comecei com a poderosa Ovelhinha, né? Ovelhinha. Ela bate 10 ou 50 se tu pagar duas energias a mais. Entendi. É isso, olha lá. Sim, você tenta de ver, mas pelo menos, né? Pelo menos não é um Pokémon que tem fraqueza. Porque eu tô com um deck de fogo e isso vai ser um pouco problemático mais pra frente. Mas tomara que pelo menos exista mais pra frente. Como eu te falei um pouquinho antes, se eu não tiver Pokémon no banco, eu também não consigo jogar. Tá, a grande bola, ela é boa usar nesse sentido, porque eu quero mais opções pra colocar no banco, é isso? Ou a evolução exata dos que você tem. Por exemplo, o Dreadnall, a evolução do seu Shirol, pode ser uma boa carta pra você, já que é o seu ativo. Ou a evolução do Krabby, né? Pegar um Kingler. Então você olha as 7 primeiras cartas do seu baralho, vai pegar um Pokémon. Isso aqui não vai exigir coordenação motora nenhuma nossa, né? Porque o online faz isso automaticamente. Sim, sim, sim. Eu tenho um Dreadnall, então é interessante pegá-lo. Tecnicamente, sim. Aí no caso, nesse momento aqui, se eu quiser evoluir o Tirol, eu preciso de alguma outra carta? Não, você precisa respeitar uma regra básica do jogo. Igual no Magic, as criaturas entram enjoadas, aqui elas não podem evoluir no turno que são baixadas. É apenas esse motivo de você não poder evoluir lá agora. É que na verdade eu não baixei ela no primeiro turno, ela meio que eu já começo o jogo com ela, né? É o primeiro turno dela em campo, sim. Entendi. Tá, eu vou baixar uma energia, certo? Certo. Nela? No que você quiser, tudo faz. Mas o ideal é que seja nela mesmo, pra botar pressão, entendeu? Eu tenho outra grande bola. Talvez seja melhor eu esperar um turno pra usar ela, ou já uso de novo. É, vai ser indiferente, eu acho, sabe? Eu acho que você vai limpando o seu deck, entendeu? Você quer comprar um Pokémon? Talvez não. Talvez você queira comprar uma carta que seja mais útil naquele momento. Aí eu encontrei aqui várias opções. Tem o Dreadnall, mas eu não vou pegar porque eu já tenho um. Eu tenho o Inteleon, tenho o Drizlo, é isso? Aham. O Zayn. E o Kingler. Aí, nesse caso, eu pegaria o Kingler, né? Porque você já tem o Crab ali no banco pra já fazer duas evoluções. Perfeito. Tá, então o Kingler. Show de bola. Ok. Eu não posso colocar evoluções no banco, ou posso? Não. Você coloca a evolução sempre em cima do básico. Beleza. Como você tem os básicos, você vai conseguir colocar em cima delas aí em breve. Eu não usei apoiador no primeiro turno porque eu não poderia. Você não usou apoiador, provavelmente, porque não tem uma na mão, espero eu. Isso. Não, não tenho. Então, é isso. Mas, mesmo assim, tá muita pressão pro seu lado. Vamos ver o que eu consigo fazer aí em resposta, né? Olha, eu estou nadando em chamas, tá? O que eu mais tenho na mão aqui são energias de fogo. Está dramático. Mas eu vou te dar 10 de dano só pra visitar, tá ligado? Tá, só pra eu ficar ligado. Quantas energias, no geral, é bom eu ter na mão? Olha, nessa partida de decks iniciais, várias. Porque, igual no Magic, é importante que você faça o terreno do turno. Tá. No Pokémon existe a expressão Zikah, que é quando falta energia? Existe também. Existe também. Pode ser que falte. Pode ser que esteja faltando e pra mim tá sobrando, entendeu? E eu só tenho pokémons fracos na mesa. Eu tô de boa aqui com energias, eu acho. Imagino que sim. É, nesse turno aqui eu tenho uma outra grande bola, eu posso evoluir o meu Tiro, certo? Certo. E pra isso eu não preciso pagar energia nenhuma, é só eu jogar o Dreadnought e ele vai automaticamente substituir o Tiro. É, você pode ser que fique ameaçado, mas com a energia do turno você poderia usar o ataque do Tiro. Agora que você evoluiu, é 3, mas não tem problema. Em uma leitura de jogo, você tá fazendo a jogada correta. Não tem problema. Porque você vai começar a levar um pokémon meu por turno mesmo, a partir do próximo turno. A partir que essa tartaruga sua começar a atacar, ferrou legal pra mim, entendeu? Eu tenho a opção também de substituir o meu Crabby, que tá no banco, pelo Kingler. É uma ótima opção, porque se não me engano, o que faz o ataque do Kingler? Por uma energia que dá 40. Ele causa 40 e eu descarto a carta de cima do baralho do meu oponente. É levemente interessante, entendeu? Pelo menos você tá fazendo algo, é melhor do que não bater, sabe? Entendi. Então eu mudei ele aqui, show. Eu vou usar a grande bola agora, pra dar uma filtrada no deck, né? Eu tenho outro Crabby, um Inteleon, um Chiru, um Craymont, é isso? É. Cramorã, eu acho. Pegador de pokémon e Lupo. O Craymont é a evolução de alguém? Não, não é. Ele é básico já e ele não evolui. Eu vou pegar ele mesmo, eu achei ele interessante. Ele é aquele pokémon que eu te... O pessoal que joga deve tá querendo me matar, tá ligado? Não, 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 não. Ele é aquele pokémon que eu te falei que causa dano no banco. Não necessariamente ele precisa causar dano no ativo. Ele é um dos que tem um efeito especial de que você pode causar um dano ali no banho. É interessante. Ah, eu coloquei a segunda energia no Dreadnought porque eu quero botar a terceira energia nele no próximo turno e bater com ele. Acho que na minha cabeça isso faz sentido. Faz todo sentido. Beleza. E eu estou em uma situação cada vez mais dramática. Gostei do meu avatar aqui, cara. Você gostou? Com óculos, boina. Estiloso. Nossa, André, eu não tenho nada na mão, tá? Eu não tenho nada na mão. Contagem regressiva pra perder em três turnos. Começaram as desculpinhas. Começaram as desculpinhas, sim? Cara, a minha mão tá bem energizada, mano. Olha, você bate 60 de dano, mais 30 de dano pra cada custo de recuo no pokémon. O meu tinha um. Então você tá batendo 90. Se eu subir um que bate mais, entendeu? Você, tipo, vai pegando mais, entendeu? Quanto maior for o meu bicho... No caso, esses seis pokémons do prêmio aqui, tanto faz qual eu vou mostrar. É aleatório. Não, é. Você pode escolher a que você quiser. Eu normalmente pego em ordem, mas é só uma questão filosófica. É, eu peguei em ordem também. Mas não veio nada muito bom, não. Veio uma energia. Acontece, acontece. Vai o meu poderoso Vulpix, te bater vintão aí, ó. Te visitar. E eu nunca vou conseguir derrotar esse bicho, e é isso. Eu tenho a opção de trocar o meu pokémon ativo por um dos meus pokémons do banco. Só que se eu fizer isso, o pokémon que entrou agora não vai poder bater, certo? Não, pode bater. Não existe... O enjoo é apenas pra evolução. Entendi. Então, deixa eu pensar aqui. Eu posso fazer uma energia nesse Dread no Bater 130. Me parece bem bom, né? Pode demais. Só... É, o ataque 130, você bate ele e você não precisaria... Não poderia usar ele no próximo turno. Seria bom você guardar ele pra um momento onde você realmente precisa. Nesse momento... Pode. Nesse momento você bate 60 mais 30, porque eu tenho 1 de custo de recuo. Então você bate 90. Pela minha fraqueza x2, você bate 180. Então a sua decisão é ou bater 180 ou bater 260. É bem dramático. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu posso estar fazendo besteira, tá? Mas é o que a gente aprende. Eu vou colocar uma energia no meu Cramoran. Isso. Vou botar uma energia nele. Eu vou bater 30 nesse amigão aqui. Melhor, 60 que é multiplicado, mais um monte de coisa. Bate um monte. Sim. E vou pegar uma carta tua aqui. E é isso. Porque daí se eu eventualmente quiser trocar o Dreadnought pelo Cramorant, eu posso usar a substituição. E aí o Cramorant... Cara, é difícil, hein? Esse papagaio, esse bicho aqui... Esquece o inglês, volta pro português. Cramorant. Cramorant, tá bom. Cramorant? Vai pro seu francês, sei lá, é. Cramorant. Eu vou... Eu já posso colocar ele com uma energia, entendeu? Sim, sim. Essa ovelha tá pumpada, ela, hein? Mas ela tá morta também, né? Então, tipo, não tem muito o que falar. André, eu acho que não deu muito bom não, entendeu? Mas eu... Eu tô aqui pela sua experiência. Eu vou ver a sua experiência até onde... Não, eu sou um cara muito experiente, né? Não, essa tartaruga sua tá insana. Sem noção isso aí. Matando nas energias. Tem limite. Eu não fiz uma energia aqui, burro. Atacar é a última coisa, né? Eu não sei o quanto você foi burro, não, quanto a isso. Tá suave. Olha, eu fiz o meu poderoso coelhinho. E olha, eu comprei uma carta que descarta a mão e compra 7. É o sonho de todo magiqueiro. Nossa, mano. Essa carta no Magic seria, tipo, banida no dia que foi anunciada, assim. Nossa, é legal que o teu... O deck de Pokémon tem 60... Não, ele tem 60 cartas. 60 cartas, sim. E é interessante que tu vê muito mais cartas do que no Magic, né? Porque tem muita coisa que compra, que olha, né? Não, tem deck que faz loop de realmente comprar o deck inteiro. Eu assisti um deck do Jayce, né? Que tava fazendo isso no formato na época de Guerra da Centelha. Mas é muito comum você comprar o deck todo e, na verdade, pegar uma carta que volta pro deck. De forma tecnicamente infinita. E aí você sempre compra ela do turno, devolve. Ó, agora você tem que usar esse ataque aí mesmo de 50. Infelizmente pela fraqueza, o meu poderoso coelhinho... Faleceu. Faleceu. Entendi. Ah, eu tô, acho que, entendendo aqui mais ou menos qual é a pegada do jogo. É divertido, cara. É, vai indo, entendeu? Tipo, aqui, ó, eu tinha que ter evitado os meus Pokémon de fogo, mas não teve como, sabe, André? Agora que eu peguei os recursos... Eu tenho naturalmente uma vantagem, né? Pela cor que eu tô usando, é isso? Exato. Aqui tem... Mas, não... Durante o jogo mesmo, assim, de forma competitiva, falando, ela não é tão útil, sabe? Porque o jogo seria mais agressivo, sabe? Cara, eu vou comprar três cartas aqui. Claro, por que não? E, por exemplo, o meu ataque não te causou nenhum dano, mas ele comprou duas cartas, sabe? Então, agora a gente começou a jogar aquele Magic das antigas, né? Você tem, acho que, sei lá, tá com 11 cartas na mão, eu tô com 9 cartas na mão, tipo, não tá algo tão... Aham. Se eu bater no teu Pokémon aqui, o teu Pokémon não causa dano no meu quando eu bato, né? Então, eu tenho... O segundo ataque do meu Pokémon chama Mangual. Ele causa 10 de dano pra cada contador nele. Então, quanto mais marcadores de dano você colocar nele, eu vou devolver esses marcadores de dano pra você. Mas... O marcador de dano, ele aparece pra cada vez que eu dou dano nele, ele não morre. Não morre. Ele não acontece igual o Magic, aquela cura, né? De tudo no final do turno, os marcadores ficam na mesa. Parecido, talvez, com o World of Warcraft e TCG. Entendi. Esse marcador tá na mesa, fica aí. Ah, eu achei que eu iria causar o dobro de dano, mas não foi o caso, porque ele não é de fogo, né? Não. Hum, entendi. Ok. Porque, de novo, eu não baixei a... Nossa, eu fiz caquinha aqui. Eu não baixei a energia e não baixei o Pokémon no banco. Mas tudo bem. Eu acho que dificilmente não. Eu tô voltando, usando aquela vara que eu te expliquei, que volta dois Pokémons, ou duas energias, ou ambas ações. Aí tu embaralha. Entendi. Sim. Mas a minha situação, André, ela é muito, muito dramática mesmo, tá? Não, que isso. Eu tenho esse vício do Magic de bater, né? A primeira coisa que no Magic a gente faz é atacar, né? Tipo, a gente desvira, compra, tal, ataca e depois faz as coisas, pra não dar informação pro oponente. Só que no Pokémon, depois que eu ataco, automaticamente o meu turno acaba, né? A Caba não volta pra essa main phasing, que é natural no Magic, ela volta pra esse ponto aí mesmo. Olha, você não tá tendo nenhum Pokémon básico aí, pra começar... É que eu esqueci de baixar. É importante que você baixe. Principalmente o seu Imperium. Você não comprou nada do sapinho dele aí, o Sobo, o básico, pra você talvez botar ele em jogo? Eu tenho um Krabby e um Drizzile. É, é o estágio 1 dele. Seria a primeira evolução. Essa você não consegue baixar. André, você tá passando o carro, meu amigo. Só continua, né? Fazer o quê? Só vai. Eu vou continuar com o meu Dragão. É, vai faltar um Pokémon só. Eu vou ter que fazer manobras aqui que, sei lá, se um deck inicial vai me possibilitar. Ah, você tem um Poké Criança. Poxa, essa carta aí pode buscar o Sobo pra você. É. Cadê ele aqui? É a primeira evolução do... Do Impelion. É o Sobo, é isso? Isso. É um sapinho chorão, hein? Mas eu já baixei um Pokémon no meu banco nesse turno. Não existe isso. Quantas Pokémon você quiser. Não tem essa regra. Que delícia. Então vamos baixar um monte aqui. É, baixa o Exode. É isso. Não tem... Não tem... Não existe essa regra, não. E, cara, eu vou continuar na sacanagem aqui, ó. Só que agora ele morre, né? Agora ele morre. Fechou sem. Isso. E agora você está um prêmio de vencer a partida. Tudo que eu tenho é o meu poderoso Dragão Ancião. E esses prêmios são cartas do teu deck ou são cartas aleatórias? São as cartas... São 60 cartas da minha lista. É onde fica um pouco dramático. Porque como não tem side deck no Pokémon, às vezes aquela carta de Tete que você colocou... Ah, não, André. Que injusto, cara. O que houve, cara? Eu precisava muito de ter comprado uma mana esse turno. Chola mais, chola mais. Ah, não veio com essa, não. Não veio, cara. Que ódio. Você me apara para o poderosíssimo André. Não sou. Com boina e óculos. Não sou, cara. Não sou. Nossa, muito triste, viu? Joga rápido, cara. Várias coisas acontecendo. Ah, eu estou fazendo as mesmas cartas que você já usou várias vezes aí. Nada de novidade, não. Tem... Tem outra bola também. Tem tudo isso. Então, as cartas, elas... Claro que já saíram, né? Todas as pokébolas que existem no mundo, o Pokémon, da lore, o Pokémon, no card game. Mas elas naturalmente vão sendo rotacionadas. O Pokémon TCG não é igual, por exemplo, o Yu-Gi-Oh! da vida, onde todas as cartas valem, que saíram até hoje. Eles só escolhem uma banlish. Dependendo do formato, uma carta que estiver mais desequilibrada, eles banem. Aqui não. É muito parecido com o padrão do Magic mesmo. Com o construído, né? Eu tenho uma dúvida. Se eu coloco uma energia no Drisile, por exemplo, e depois eu evoluo ele, a energia continua nele? Continua, sim. Todas as cartas que tiver nele e todas as informações da carta continuam. Se ele tivesse dano... A só recebe um aumento nos stats. A só recebe um aumento nos stats. Perfeito. Só que os ataques anteriores você também não tem eles, tá? Olha, a próxima carta do deck era uma energia, André. É tipo só o HP mesmo, no caso. As habilidades vão... Triste demais, viu André? Triste demais. Olha lá, o meu deck tá bonitão. Olha lá, tô com a poderosa ovelhinha, os Pokémon tudo evoluído. Mas basicamente o que aconteceu aqui, pra não falar mal do jogo e pra que, em hipótese alguma, fique parecendo que foi sorte, o seu deck, além de você ter tomado decisões corretas, que o seu deck tem uma linha linear, né? Que é bater. Em vez de você ficar pensando, ah não, mas eu vou ir pra um lado aqui, vou economizar, vou deixar todos equilibrados. Não. Era bater mesmo e botar pressão. O meu deck agora, ele consegue enfrentar o seu. Nesse estado de jogo, mesmo com a fraqueza, eu conseguiria trocar prêmios com você. Sim. Que seria, você comprou um de lá, eu comprou um daqui, mas como a partida foi muito, né? Você abriu uma distância aí de três prêmios, né? Aí ficou muito difícil pra mim. Bom, vamos de... deixa eu ver qual que bate mais aqui. Esse Mantine, ele bate bastante, cara. Bate. Porque o Pokémon tem 130 de HP, mas ele tomou 50 de dano. Tem só mais 80 de vida. Sim. É, mas eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou baixar esse aqui, porque ele bate bastante, né? Sim. Mas é uma opção que você tem também. Primeiro, ele já tá pronto pra bater, né? Então, se você precisa fazer algo, vá preparando. Não tenha pressa. Se esse não tá pronto, sobe ele. Entendeu? Só suba ele e fique tranquilo. É, eu deveria ter colocado uma energia nele a mais, que eu acabei perdendo num turno que eu esqueci de baixa energia, mas não tem problema. Você teria ganhado o jogo agora. Sim, mas tudo bem. A gente ganha no próximo turno. É, exatamente. Não tá tão... Olha lá, eu fiz o bafofinho no banco e o bafometinho. Pô, André, todos os meus pokémons evoluídos. Pra quê? Pra nada. É, cara. Tu vai precisar de um pouco mais que isso pra ganhar de mim, entendeu? Certeza que alguém vai levar isso a sério. Não, não. Não, não. Vamos lá. Tô aqui enrolando mesmo, ó. Bati trintão, cara. Segura aí o bafomet. Tinha uma carta muito parecida com essa. Ah, vai. Quero ver. Cara, eu queria descartar minha mão e comprar sete cartas, porque eu acho que minha mão não tá tão interessante. Eu acho que é muito bom, porque você tá vários turnos sem fazer nada e é uma sensação única, né? Pelo amor de Deus, como jogador de card game, descarta essa mão aí e compra sete, só pra você ver o que é um ar limpo. Eu tenho uma carta bem interessante aqui, cara. Baixa o que você puder baixar. Ah, essa carta te faz ganhar o jogo na base do cara ou coroa. Vai ser um pouco controverso, mas... Te deixaria ganhar o jogo agora. Porque eu posso trocar o teu bode aqui por um pokémon pequeno que vai ser o suficiente pra eu bater o seu... Pra ganhar. Exatamente. Principalmente um de fraqueza a fogo ou aquele que você já machucou. É uma boa carta de você usar antes de usar a professora aí, a pesquisa de professores. Então vamos ver o que acontece aqui. Opa, tudo bem? Deu cara? Ah, não é possível. Não é possível. Triste demais. Você podia ser mais humilhante e ter chamado meu Cinderace. Era o meu mais forte ali. Não, eu não sou de humilhar, não. Eu sou só de ganhar o jogo quieto, entendeu? Bom. Então, no mais, cara. É isso, entendeu? O jogo... A mecânica do jogo, ela não mudou. Desde quando o senhor Richard Garfield lá ajudou também. O pessoal da Wizards of the Coast. Esse jogo que começou na Wizards, né? Também. Ali como um ponto inicial de card game. E ele tem algumas mecânicas que são mais fáceis. E esses decks iniciais atuais, eles estão muito bons, sabe, André? Eles não chegam a ser um deck estrutural, né? Igual o de Magic. Mas eles são melhores do que qualquer deck que eu já vi de Magic do Planeswalker deck. Entendeu? Então, tu diz inicial no sentido de que se eu criar uma conta no Pokémon TCG aqui, eu consigo ele gratuito? Tipo, é um daqueles decks que eu encontro em lojas, assim, tipo, pra comprar. Eu fiz um tutorial. Você consegue ele. Se você comprar ele em loja, vai vir um código. Essa parte é idêntica à do Magic. Vai vir um código que se você colocar ele no Magic Arena, você ganha as mesmas 60 cartas. E esses decks são baratos, não? São, tipo, 30 reais menos? Alguma coisa assim? Acho que custa 40 reais hoje o preço tabelado dele. Acho que é 39,90. 39,90. E vem assim... Justo, digo, né? Justo. Parece justo. Sim. Até porque, por exemplo, essa carta, ela acabou de voltar pro formato. Apesar de ser uma carta famosa no Pokémon, não é uma carta que tava no formato. Descartar a mão e comprar 7. E todos os decks iniciais de Espada e Escudo vêm com 3 cópias dela. E ela joga competitivamente. Ela joga competitivamente. É uma carta que ela é rara ou holográfica dentro do booster. É como se ela fosse lítica. Entendeu? É legal. E aí, no deck inicial, ela vem 3. Só que não brilha a do deck inicial. Mas faz a mesma coisa. Entendeu? Faz a mesma coisa. É legal. Se o cara quiser mudar o deck inicial pra transformar ele em deck competitivo, tipo, uma das cartas ele já tem, né? Basicamente, ela custa uns 10 reais. E aí, se você compra o deck que custa 40, vem 3. Então, é um custo-benefício top. Entendeu? Exatamente. É um custo-benefício. O deck não vem com booster, não vem com booster, vem apenas com esse código online. E vem com as 60 cartas, ele vem todo pronto, né? Ele vai vir com marcadores de dano, isso que a gente tava vendo na tela. Ele vai vir com marcadores de condição especial, que foi algo que a gente não usou nessa gameplay. E assim como as habilidades, a gente também não usou nenhuma habilidade, porque nem o meu deck, nem o seu, a gente teve a opção de usar habilidade. Seriam coisas que, ao contrário do ataque, que quando você usa passa o turno, são coisas que você pode usar e o turno ainda é seu. Tá, agora segura esse gancho pro Jabá. Aonde é que eu consigo comprar esse deck, mano? Cara, você consegue comprar esse deck. Você consegue comprar na Playground, tem vários decks iniciais, ela envia pra todo o Brasil. Mas, no geral, né, o Pokémon do CG, ele tem se distribuído em lojas de brinquedos, em livrarias, em banca. Então, a Playground, se não tiver nenhuma loja próxima de você, ela envia pra todo o Brasil. Mas os decks iniciais, eu recomendo sempre que a pessoa primeiro comece a jogar, né? Então, se tiver algum lugar próximo de você, não tem problema. Acho que não é fácil encontrar um deck de Magic, né? Numa loja de brinquedos, numa livraria. Dependendo dali, a livraria vai ter que ser grande. A livraria vai ter que ser grande pra ter. O Pokémon, ele é levemente mais fácil. Os últimos produtos de Pokémon que eu comprei, por exemplo, foi numa loja de festa. Quando eu ia fazer a festa de aniversário da Andrea. Então, onde eu comprei balão, onde eu comprei, sabe, recursos, tinha lá produtos. Nesse ponto, a Copag, ela é muito, sabe, assim, louca, sabe? Ela sai distribuindo pra todo mundo, vende em vários pontos. Agora sim, esses decks, Andrea, eles já foram muito ruins. A gente tá passando por um período muito bom. Tem um pouco mais de um ano que todos os decks iniciais, eles são bons. Sabe, ele tem uma leve estratégia. O seu é que tinha uma estratégia mais simples. Mas, ele tem a estratégia de ser simples. Igual eu te falei, se você tivesse escolhido o verde, você ia ter que jogar com o deck de roteiro. Que no primeiro turno, você tem que ir atrás de tentar fazer isso. Porque ele puxa pro turno 2 fazer isso. Pro turno 3 fazer isso. E depois bater. É, mas é legal ter essa, tipo, gama de opções, assim. Porque às vezes o cara tá só afim de baixar bicho e bater mesmo, né? Sim, sim. E eles tentam, né, colocar um pouquinho equilibrado. Igual no seu, tinha um Kingler, que é um Pokémon da primeira geração, né? Depois tinha um monte de bicho que você acha que não conhecia. Que já são do bloco novo, porque é a oitava geração em espada escudo. Esse outro disclaimer. Eu não acompanho muito o universo de Pokémon, entendeu? Então, tipo assim, eu assistia no começo só. Hoje em dia eu já não acompanho muito. Mas, cara, eu gostei demais, cara. O jogo é divertido. Bom, é isso. Fico feliz aí que você tenha gostado. Passou o carro em mim, né? Eu acho que eu comprei o quê? Dois prêmios na partida? Você comprou seis? Foi, tipo, uma partida de vinte a seis no Magic, alguma coisa parecida. Ah, a gente pode fazer assim, né? Eu te dou um tempinho pra treinar, né? Melhorar um pouquinho do jogo. Eu agradeço. Mas tu me chama e a gente faz uma outra, hein? A gente pode fazer na próxima coleção alguma coisa assim. Pode ser. Vou dar uma treinada nesses decks iniciais que realmente eu tô precisando. E aí a gente chega lá, não tem problema. Agora, levemente, levemente essa partida, ela não foi desequilibrada o suficiente pela fraqueza, na minha opinião, tá? Eu acho que talvez eu tenha ficado um nocaute ali e eu teria sobrevivido. Mas você nocauteu duas ovelhinhas no início, entendeu? Que não tinham fraqueza. Eu acho que em um caso ali apenas que realmente eu teria ficado vivo por mais um turno. Mas o que teria me dado mais um turno? Uma humilhação menor? Então, assim, eu peguei o deck com a fraqueza, eu tenho feito isso com os convidados, mas eu acho que não foi um fator relevante. Aqui foi mais um fator de setup mesmo, no qual, por mais que tenha muitas buscas, né? O povo fala, ah, mas não tem como, velho. Pokémon vai fazer o setup sempre, você busca tudo, né? Você compra tudo, faz as coisas tudo. Mas não é bem assim. Às vezes as coisas também simplesmente não acontecem. E claro que aqui a gente tá falando de decks iniciais, a gente poderia tá num, né? Tiro, hum, estratégias malucas, onde todo mundo funciona muito bem. Mas sempre card game sempre vai ter também o fator sorte, não tem como a gente fugir disso. Eu acho interessante que quando eu destruo um prêmio teu, eu não só tô mais perto de ganhar, como eu ganho um recurso. E isso me coloca mais perto de ganhar, então é tipo uma bola de neve, né? É, exatamente. É uma bola de neve. Algumas pessoas falam, não gostam dessa parte, acham que deveria ser o contrário. Eu não sei. Pra mim, mas pra mim não faz sentido ser o contrário, sabe? É um prêmio, né? Não faz sentido ser prêmio se não tiver um prêmio. É um prêmio, eu acho que tem que ir correndo mesmo. E outra coisa, tem cartas de comeback, que a gente não viu isso na estratégia de deck inicial, mas que você, por exemplo, teria que embaralhar a sua mão e compraria uma estante de carta do seu prêmio. Então já pensou se você precisasse de uma energia pra ganhar e eu embaralho a sua mão quando você tinha um prêmio só e te põe uma carta na mão. E você não compra energia. Aí no outro turno você não compra energia. Você não compra energia. Ou você compra também, entendeu? Faz parte, mas pô, pelo menos eu diminuí a chance. Então tem várias cartas que interagem com a quantidade de prêmios que você tem. É nessa parte que eu acho que o jogo fica justo. Então se você tá com menos prêmio, você vai tomar uma punição maior dessa carta que interage com o prêmio. Tô ligado. Então isso aí é levemente também, são outros recursos do jogo. Eu acho muito a hora, meu querido, mas eu fico feliz aí de você estar falando aí que gostou, que achou interessante. Aqui foi uma batalha bem simples, mas é gostoso, sabe? Acho que é uma introdução gostosa do jogo. Não, com certeza. Foi uma honra, cara. Eu acho que não tinha ninguém melhor pra me ensinar Pokémon do que tu. Fiquei muito feliz. Espero que quando saia uma próxima coleção eu participe aí de novo pra jogar mais um pouquinho. Beleza, vamos. Vou fazer um rolê então pra gente voltar a jogar, beleza? Pra ter minha revanche, né? Vamos ter... Apesar de que eu, velho, eu ligo zero. Pessoal deve achar que eu, sabe, eu ligo absolutamente zero mesmo pra isso. Pessoal que assiste... Ah, só que foda, né? Tipo, nem compara, né? Mas tudo bem. Meu querido, muitíssimo obrigado. Pessoal, se você quer acompanhar conteúdo de Magic, eu não tenho feito muito conteúdo de Magic, mas esse cara aí, ele faz conteúdo de Magic diariamente quando não tem dois vídeos em um dia. Então ele acompanha todos os lançamentos, ele faz os unboxings, ele faz as gameplays, e ele joga mais de um formato. Ao contrário do que eu faço aqui no Pokémon, eu jogo só o T2 do Pokémon, sabe, André? Ah, entendi. Eu não tô contando de jogar o expandido, não. Eu não gosto, na verdade, sabe? Então eu não vou e no Pokémon não tem oficialmente os formatos Pauper. Eu gosto do Pauper no Pokémon, mas não tem o Pauper oficialmente. No jogo online não tem. Então você tem que achar alguém que respeitou a regra, entendeu? Que vai lá e fez uma lista no formato pra você jogar contra ele. Se você colocar pra jogar, ninguém vai estar respeitando esse formato. Então vá pro canal desse cara, o link vai estar aqui na descrição. O motivo, tá? O André Manente faz um conteúdo fantástico, de qualidade, incrível. Então podem confiar quando vocês quiserem mais conteúdo sobre Magic. O Magic também tem uma plataforma parecida com Pokémon do Seja Online, Magic Arena. Ele é free to play, mas ele, assim como o Pokémon do Seja Online que você tem que adquirir códigos por fora ou gastar muito tempo nele, ele também é aquele pay to go fast. Mas dá pra você divertir e criar os seus primeiros decks, igual um Pokémon do Seja Online, um Rogue aqui, uma coisinha divertida ou outra, também sem gastar nada. Então ele é um jogo que te recompensa jogando diariamente. É da hora e tudo que você precisar saber sobre Magic Arena com certeza vai ter lá no canal do André. Beleza? É isso, André. Muito obrigado por participar desse desafio temático. Eu ainda terei mais um convidado pra fazer um rodízio aí desses três decks. E eu espero que o pessoal esteja gostando. Dessa vez ser um cara que tinha dúvidas talvez absurdas pra ele, mas ao mesmo tempo eu acho que tinha dúvidas, né? Que algumas pessoas estão começando e também vai ser muito útil. Então achei que foi super positivo. Muitíssimo obrigado, meu querido. Até a próxima. Valeu. Obrigadão. Obrigado pelo convite. Espero que o pessoal tenha gostado. É nóis. Browfish dos brothers pra encerrar. Valeu demais. Uhul.